Nesta semana, na quarta-feira do dia de Santana, no programa do Marcos Dantas, na 95, houve uma entrevista que me provocou. Marcos Dantas entrevistou o professor Weder dos Santos Filhos sobre sua dissertação de mestrado. E sabe qual era a dissertação de mestrado desse professor? Era, assim era a sua tese, prevalência e fatores associados à ideação suicida entre travestis e transexuais. A tese que esse professor levantava era apresentando números de suicídios entre travestis e transexuais. Ao ouvir essa reportagem, tive a oportunidade de conversar com o professor. Fiquei pensando em tantos irmãos e irmãs com orientação homoafetiva, que se sentem incompreendidos e não amados por nós, que somos igreja, pelas suas famílias, pela sua sociedade e até por si mesmo. Como acontecia na época da escravidão. Fiquei lembrando, nesses 25 anos de ministério, de tantas histórias de sofrimentos de irmãos e irmãs com orientação homoafetiva, que vieram partilhar conosco, carregando sua dor, e sobretudo a dor de não se sentir acolhido e amado. Me lembro de um fato, em um determinado lugar que eu trabalhei, certa vez uma mãe veio me procurar, porque seu filho jovem tinha revelado para ela a sua orientação homoafetiva. Esta mulher ocupava naquela cidade um lugar de certo prestígio e ela não dava conta de digerir esta orientação do seu filho. Como mãe queria amar, mas pelo peso da cultura que ela carregava, pelo peso da sociedade que ela carregava, ela não dava conta de aceitar. Ela entendia a orientação do seu filho como uma forma de exposição negativa daquela que se sentia num lugar de certo conforto e acolhimento na sociedade. Tentei fazer com esta mãe um caminho, mas não é fácil fazer um caminho quando estamos diante dessas questões. Cheguei a me propor a acompanhar o rapaz que nunca me procurou. Pouco tempo depois, esta mulher teve um câncer. Possivelmente, aquele câncer era somatização daquilo que ela não conseguia digerir no seu filho. E esse câncer foi capaz de levá-la a óbito. Quando eu fui fazer as exércises, o filho estava ao meu lado. E o filho sabia desta conversa porque, com certeza, a mãe tinha dito para ele. E a única coisa que aquele filho fez, chorando, olhar para mim, foi dizer eu sei que eu sou culpado da morte de minha mãe. Eu sei que eu sou culpado da morte de minha mãe. Infelizmente, não era possível, naquele momento, eu dizer outra coisa para não revelar aquilo que era um direito dele, que eu escutei em um outro momento mais privado. Cheguei a dizer, me procure. Ele nunca procurou. Mas fiquei pensando na dor que essa pessoa carrega de levar essa culpabilidade que não tem. A culpa não era da sua orientação. A culpa era da sua mãe de não ter dado conta de vencer os preconceitos. Todos vocês sabem que um tema que, para mim, me toca muito é o tema do suicídio no nosso Ceridó. Por isso, quando eu ouvi essa entrevista, me chamou a atenção. E nós estamos no Ceridó, onde o IBGE nos diz que 90% da população se diz católica. Eu não tenho ilusão de imaginar que os 90% são católicos praticantes. Mas significa dizer que mais de 90% bebe deste caldo da cultura católica. Aqui está a expressão. A festa de Santana. Tem pessoas que nem frequentam as missas dominicais, mas que anualmente estão na festa de Santana, por causa desse caldo da cultura católica. E eu pergunto se não é um desafio para nós, num lugar tão bonito como esse, com uma longa tradição, com uma cultura tão bonita, mas, ao mesmo tempo, tão rígida, como carregamos aqui no sertão, se nós não teríamos que dar uma boa notícia para tantos irmãos e irmãs que sofrem como esta mãe sofreu, que sofrem como esse filho sofreu, que com certeza estão nos ouvindo e estão no meio de nós, que muitas vezes espera de nós uma palavra, uma boa notícia. O evangelho, por excelência, é o evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita? Sim, é um amor exigente. Mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez, seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora de a gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé, na perspectiva da fé, quando a gente olha para a homossexualidade, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que, livremente, você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia, a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. se de uma forma digna, ética, ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é, escolha. Já que não é opção. Já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso. É dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Assim como o preconceito com os negros não se percebia que o negro era gente e dizia que se não tinha alma, o nosso preconceito não permite perceber este dom. O que é um preconceito, gente? Um preconceito é um conceito antes de uma experiência. É um conceito antes da coisa. Como um preconceito cegou à vista de gerações diante da escravidão? Como um preconceito cega hoje a Europa frente ao drama dos refugiados? Como muitas vezes o preconceito torna insensível tantas lideranças políticas do nosso país diante da dor dos mais pobres com as leis como eu já citei seja a reforma trabalhista seja a reforma previdenciária ou agora há pouco está sendo previsto ser revista a lei sobre as comunidades quilombolas. Tudo preconceito. Papa Francisco ele é acusado por alguns na igreja que querem ser mais romano do que o Papa de baratear a doutrina católica baratear a doutrina católica de dizer que nós estamos que ele está vendendo a doutrina católica por coisa barata. Na verdade o que o Papa Francisco está querendo é que o ponto de partida da doutrina católica seja a misericórdia e a misericórdia minha gente não é baratear a misericórdia é muito cara Cristo pagou um preço caro pela misericórdia a misericórdia é um preço caro que a gente paga por ser fiel ao Mestre Jesus. Quando o Papa Francisco esteve a primeira vez aqui no Brasil na jornada mundial da juventude em 2013 quando ele voltava para Roma naquela entrevista que ele sempre concede no avião a repórter brasileira Ilse Scamparini fez uma pergunta ao Papa a respeito de um escândalo homossexual que tinha acontecido no Vaticano naqueles dias e dentro da resposta ele nos dá esta pérola falando dos nossos irmãos homoafetivos e que ele usa a expressão gay porque gay na Europa não tem o mesmo sentido para nós nós quando falamos gay tem uma palavra carregada de preconceito na Europa não por isso que aqui no Brasil é melhor chamar homoafetivo então quando ele se refere está se referindo como se fala na Europa ele diz se uma pessoa é gay e procura o senhor e tem boa vontade quem sou eu para julgar o catecismo da igreja católica diz o Papa diz não se deve marginalizar estas pessoas por isso devem ser integradas na sociedade é bom que os ortodoxos também leiam o catecismo da igreja católica no último sábado de 2015 numa audiência privada que não foi revelada por Francisco mas foi revelada pela pessoa que foi em audiência privada o Papa recebeu em sua casa o transexual Diego Neria Lerra Raga e sua namorada como se deu esse encontro o Papa recebeu uma carta desse transexual espanhol falando da dor que ele tinha do preconceito que ele sofria na sua comunidade católica da Europa e fruto disso o Papa telefonou para ele e marcou essa audiência e depois da audiência esse rapaz deu uma entrevista no jornal espanhol e ele dizia que na sua comunidade esse transexual tinha sido chamado pelo padre e pelo povo como filha do diabo sensibilizado Francisco tentou acolher aquele que não foi acolhido pelo irmão na igreja Papa Francisco no documento Amores Letícia falando sobre o amor na família ele dedica o capítulo oitavo para aquelas situações que ele chama de situações irregulares falando sobretudo de segunda união e ele propõe três passos eu me pergunto se aqueles três passos que o Papa Francisco propõe para acompanhar os irmãos em situações irregulares na vida hoje também nós não teríamos que dar em relação aos nossos irmãos homoafetivos acompanhar discernir e integrar acompanhar discernir e integrar não seria esta a sabedoria salomônica que deveríamos aprender de Jesus não é essa misericórdia que é parte da nossa herança com Deus como nos fala o salmo não somos todos independente da nossa orientação imagem de Cristo Cristo quando olha para a gente ele não olha para os nossos órgãos genitais olha para o nosso coração e quando ele nos chama nos chama pelo coração e nós vamos com tudo inclusive com as nossas orientações e somos todos imagem do Senhor não é esta pérola que Santana está nos dando hoje como nos lembra o Evangelho a pérola da misericórdia de seu neto de seu Deus e nosso Deus do filho de Maria do filho de Deus nosso irmão que Santana nos ensine como ensinou a Maria a ter os olhos fixos no transpassado Jesus e um olhar misericordioso para os transpassados na história e hoje quero contemplar como um dos transpassados da história os nossos irmãos irmãs homoafetivos que não são acolhidos nem amados por nós que Santana nos mostre o caminho para Jesus de Deus se tivesse que o o o Obrigado.